Aí, Lalamove sem baú, toma, piote, caralho, tô com uma corrida que nem vi, mano, Lalamove sem baú, filho, eu tava vindo, falei, pô, vou pegar uma, ali na gávea não toca nada, né, mano, esse horário, falei, pô, vou pegar uma em direção a casa, né, um cês pagando mal, mas já vou voltando devagar, aí peguei uma lagoa, catete, tinha que ficar mais perto de mim, de minha casa, peguei, aí deu, acho que dá 15 ou 16 reais, aí peguei, tô vindo devagarzinho, aí fui, macetei uma da Uber, ali pra Urca, sete e pouco, aí fica faltando só 4km pra levar essa da Lalamove. faltava, se eu não me engano, era sete ou oito. Bom, já maceto as duas, tá ligado? Vou monitorando aqui a da Uber. se eu estiver chegando lá no catete, pintar uma da Uber. Pra Tijuca, Vila Isabel, pego também. e Onun. e ai